Ali eles têm muita dificuldade de entrar. E é aquilo. Hoje, ali na serra, eles estão fazendo até, entre aspas, acordo para não matar. Porque sabe que se matar, vai dar problema. No outro dia, a gente está sufocando. Então fica cada um, você ganha o seu, ganha o meu, ninguém mata e está tudo certo. O que eu falo? A gente só entra quando o homicídio acontece. E se matar, no outro dia, a gente está sufocando. Vocês falaram de Central Carapina. Uma das experiências mais traumáticas na profissão, eu passei por uma treta de lá. Eu não sei se você lembra aquele jovem que foi vítima de bala perdida no universitário. Lembro. Aí, eu estava no plantão no final de semana, e esse universitário, ele foi... Eu estava no plantão também, Felipe, nesse dia. Ele foi vítima de bala perdida. É, era um confronto entre as facções rivais. Ele estava passando no meio, chegando da faculdade, e ele foi vítima. Aí, no sábado, a gente vai fazer a matéria, e tinha um rapaz lá que era postulante a líder comunitário que meio que assumiu o protagonismo da parada para defender o moleque e ir contra o tráfico. E a gente falava para ele, no plantão de sábado, mano, não mostra a cara não. Não faz isso não, vai dar medo. Mostra a cara não, mostra a cara não. Não, eu sou eu. Não, mostra a cara não, beleza. Aí, no domingo, a gente foi cobrir o enterro do menino, no domingo de manhã. Aí, ele falou assim, não, hoje eu só vou dar entrevista se eu for mostrar a cara, porque eu não preciso esconder, todo mundo gravou com o cara. Três semanas depois, no meu outro plantão, matam esse cara que deu entrevista para a galera e matam o irmão dele. Ao mesmo tempo, simultaneamente, a galera que estava em frente ao supermercado onde esse cara foi assassinado, escutou os tiros... Sei qual é o supermercado. ...da feira. E no domingo, aí vai eu lá no DML para poder tentar conversar com a família. A esposa desse cara que deu entrevista, ela olhou na minha cara, dentro dos meus olhos, e falou assim, meu marido morreu por culpa da entrevista que ele deu para você, Chicarino. E nominou a parada. Eu sabia que a culpa não era minha, mas eu me senti um pouco culpado, porque eu dei voz para o cara, o cara fez questão, e depois daquilo, Sandi Mori, eu nunca mais coloquei cara de ninguém em Central Carapina. E se a pessoa quisesse mostrar, eu não entrevistava, porque aquilo mexeu muito comigo. Isso é um dos fatores que faz a gente desistir de estar onde a gente estava. É difícil, sabe? Eu falava assim, eu não queria um DML. DML, velório, enterro, para mim, é muito pessoal. Isso não é jornalismo, Sandi Mori. É muito íntimo. Chega seu chefe e fala assim, vai lá ver se tem algum parente, porra. Você entra naquela recepção do DML, lá tem 30 cabeças. Vai fazer o que? Abordar um por um? Você que é mãe do Daniel? Você que é mãe do Ricardo? Que porra. A gente tem colega de imprensa, por essa luz, que abre a porta e fala assim, quem é a mãe de fulano aqui? Aí fala, sou eu. Você sabia que seu filho vendia droga? Porra. Pode tocar.